Oi gente, tudo bom? Eu posso não conhecer você, eu posso não ter a mínima ideia onde você mora, ou enfim, não ter nenhum conhecimento sobre a sua história, mas uma coisa que eu acredito que a gente tem em comum é que assim como eu, você quer ser feliz nessa vida. Eu acredito que é uma busca de todo mundo, nunca conheci alguém que quis viver uma vida triste, assim, pelo menos até hoje eu não conheci e acho que nunca vou conhecer também. E eu vejo que nessa busca, né, insaciável pela felicidade, a gente acaba se atrapalhando na vida, nos ferindo, passando por certas situações que a gente não gostaria de passar, pensando que, ah, agora sim eu vou encontrar felicidade, ou agora sim eu vou me tornar alguém pleno, alguém grato. Alguns tempos atrás eu me vi exatamente como essa pessoa que eu tô citando pra vocês e eu fiz um desafio que durou 30 dias pra mim, eu fiz um desafio no Instagram chamado 30 dias de gratidão. E eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa depois desse desafio, eu nunca imaginei que poderia realmente haver tanta mudança em mim depois que eu fizesse esses 30 dias. Todo dia eu postava uma foto e eu escolhia ser grata por 5 coisas todos os dias, coisas diferentes, inúmeras coisas da minha vida. E por que que eu falo escolher? Escolher ser grata? Eu acredito que tem dois tipos de gratidão. A gratidão como efeito e a gratidão como causa. A gratidão como efeito é aquela que a gente tem alguma coisa ou ganha alguma coisa, algo acontece na nossa vida, então por isso, né, por estarmos felizes com essa coisa, somos gratos. E tem a gratidão como causa, que na verdade é a inversa. Eu sou grato, então por isso eu sou feliz. Eu sou grato apesar de circunstâncias, apesar de como tá a minha vida, eu escolho ser grato. A gratidão como causa é uma gratidão muito mais consciente do que uma gratidão emocional. É muito mais porque eu decido do que porque algo aconteceu, então eu sou. E com esse desafio de 30 dias eu aprendi que a constância da minha felicidade é totalmente proporcional à constância da minha gratidão. Que eu nunca conseguiria ser feliz se eu não fosse grata. Eu acredito demais numa gratidão que ela é escolhida, apesar de sentida. Porque eu acredito que às vezes a gente pode viver num estado da nossa vida, numa sociedade, num sistema, que é muito do sentir, então faça. Vai, faça qualquer coisa. Mas eu ainda acredito naquilo que a gente tem como convicção. Que são as nossas convicções que vão fazer com que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida mais constante. Uma vida que não tem tantos altos e baixos. Sim, vão acontecer coisas ruins. Sim, vão acontecer coisas boas. Mas porque a gente tem essas convicções fortes, como a gratidão, como a fé, como a esperança, como o amor, a gente vai conseguir ter um equilíbrio emocional muito maior do que se a gente vivesse com fluido as nossas emoções. Com fluido, ah, tá vindo, então eu vou... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã, sei lá, amanhã você vai acordar e a única coisa, as únicas coisas que você teria na sua vida seriam as coisas que você, pela qual, foi grato até hoje. O que que você teria? Com o que você acordaria amanhã? Será que você ainda teria a sua família? Será que você ainda teria aqueles... os seus amigos? Será que você ainda teria o seu corpo? Os seus olhos? O seu cabelo? A sua casa pra chamar de lar? Será que você ainda seria você? As vezes as coisas pela qual a gente reclama tanto, a gente nunca conseguiria viver sem elas. E a gente não tem a noção de como elas são fundamentais pra gente viver uma vida digna, uma vida boa, uma vida feliz. Apesar de problemas, apesar de circunstâncias. Como a minha amiga Roberta falou no vídeo que a gente fez na junta, vou colocar aqui nos cards se você ainda não assistiu, se há louça pra lavar é porque houve comida. Se você está cansado hoje, no fim do dia, é porque você teve um dia produtivo. Se há situações difíceis para você viver, significa que, primeiramente, tem vida para viver. Consegue ver a proporção disso tudo? Quando a gente escolhe a gratidão como causa, o que que a gente pode aprender? Eu aprendi, quando eu escolhi a gratidão, apesar das circunstâncias da minha vida, 1. Eu conseguia realmente ver. Eu conseguia realmente ver as situações da minha vida de uma forma muito mais consciente. Quando a gratidão nos traz a ver realmente as situações, ela tem o poder de transformar injustiça em aprendizado. Uma queda em mais uma chance de recomeço. Ela tem o poder de transformar uma casa em um lar. Ela tem o poder de transformar uma refeição em um banquete. Quando a gente escolhe a gratidão como realmente consciência, a gente aprende a ter os olhos fixos no presente. Olhar cada momento da nossa vida como um presente que foi dado para a gente. Uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser feliz. A gente não fica preso no passado, nem ansioso com o presente. Ao contrário, a gratidão pelo hoje faz a gente olhar para o passado com olhos de gratidão e olhar para o futuro com olhos de esperança. Quando a gente escolhe a gratidão como causa, uma gratidão consciente, uma gratidão por escolha, três, a gente encontra e entende muito mais sobre a plenitude. Plenitude significa o fato de você se sentir cheio, de você se sentir inteiro. Por muito tempo na minha vida, sempre eu pensava que faltava algo. Eu sempre achava que não, eu não estou 100% plena, eu preciso de algo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, 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 disso. Cara, a gratidão me ensina que eu já tenho o que é necessário. A gratidão me dá mais uma noção do que o que eu tenho já é tanto, já é tanto, já é tanto. Que a única coisa que eu preciso fazer é agradecer. É agradecer pela forma que eu sou, é agradecer por ter nascido na família que eu faço parte. Simplesmente ser grato por estar vivo, por poder respirar, por saber que cada dia é uma oportunidade a ser vivida. E é tão rica, gente. É tão rica, cara. É tão rico. Você tá vivo, cara. Você tá vivo. E você tem a oportunidade de viver a melhor vida que você nasceu pra viver. Independente de circunstâncias, eu não tô dizendo aqui pra gente ser grato por tudo. Porque, sim, tem coisas que a gente não pode ser grato. A gente não pode ser grato pela injustiça, a gente não pode ser grato pela infidelidade, pela corrupção. A gente não pode ser grato pela fome que os outros passam, pela necessidade que os outros passam. Eu não tô dizendo para sermos gratos por tudo. Mas eu estou dizendo para sermos gratos em todas as situações, apesar de tudo. Eu aprendi que a gratidão não tem poder de mudar minhas situações, de mudar os meus problemas. Mas a gratidão, ela tem poder de mudar a forma que eu olho para as minhas situações, para os meus problemas. Eu lembro que quando eu era pequena, todos os dias eu me reunia com a minha mãe pra gente cantar algumas músicas e refletir sobre um texto da palavra de Deus, que era algo que minha mãe sempre me ensinou. Eu lembro que na época eu não era grata por isso, sabe? Mas teve uma música que minha mãe me ensinou e que a gente cantava todo dia. Desculpa. E que era uma música sobre gratidão. Acho que hoje essa música nunca foi tão real pra mim. Essa música nunca teve tanto significado. E a música era assim. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, Pela pré-se respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda aprovação. Pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que há sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças, rei, te dá. Enfim, essa é a música O vizinho tá fazendo reforma E hoje eu escolho ser grata Porque ele me deu alguns momentinhos Pra gravar esse vídeo E só voltou a furar O que ele estiver furando no final dele Enfim, gente, esse é o vídeo que Eu só queria expressar um pouco Do que eu sinto, né Pensamentos, né, sobre a gratidão Sobre como isso mudou a forma De eu viver a minha vida De eu olhar os meus dias De apesar dos problemas Ser grata Então eu tenho dois desafios pra você Um, experimenta hoje Ou se você tá vendo esse vídeo à noite Experimenta o dia de amanhã Não reclamar por nada E experimenta também Refletir um pouco sobre a sua vida E escrever aqui embaixo Se você sente à vontade Cinco coisas que você decide ser grato hoje E tenta fazer isso constantemente Na sua vida Seja todo dia Seja toda semana Enfim Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar like Não se esquece de se inscrever Não se esquece Se você é o vizinho Que, né Que mora acima de mim Por favor Não esquece de parar a furadeira também Oi Obrigada Não se esquece também De ligar o sininho Pra você ficar por dentro De todos os vídeos, né Que eu atualizar aqui Então até a próxima semana Até o próximo vídeo Muito obrigada por tudo E até mais Tchau Tchau